Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um coque lindíssimo, muito elegante, tá? Você pode usar durante o dia, né? Para o seu trabalho, para qualquer forma, muito fácil de se fazer e que você fica super elegante e super linda. Quer aprender? Vem comigo! Olha só, o material que a gente vai precisar, a gente precisa de um pente fino, tá? Você pode ter um pente normal, não tem problema, tá? Aqui o que eu tenho é o pente fino. A gente vai precisar de buchinha, tá? Eu tenho um pote de buchinhas aqui, mas são buchinhas assim pequenininhas, tá? Normais, esses elásticos, né? Você vai precisar também de um spray ou então você pode usar a pomada modeladora. Aqui eu tenho essa pomadinha da Bio-Extratos, ela é muito boa, ela segura bem esses fios arrepiados que dá assim na parte da frente do cabelo. Então, ela é uma das que mais segura. Só que o que acontece? Ela deixa um pouco oleoso a sensação do cabelo. Então, se você não quer deixar o seu cabelo meio que oleoso, você pode optar por um spray mais leve. Porque na composição dela, ela tem silicone com tutano, mas ela sim é maravilhosa para fixar o cabelo. Então, se você quer fixar e não tem problema com o óleo, se o cabelo é seco, ela é muito boa. Ela me ajuda muito, me auxilia muito nos penteados. E eu tenho um spray aqui, que ele é de jato seco, tá? Esse daqui ele é mais fraco, ele fixa solto. Então, ele é o mais leve que tem. E existe o spray mais pesado, que é esse daqui da Charmin. Ele é de jato seco também, só que ele é extra forte, tá? Isso daqui ele é mais levinho. Então, a gente vai precisar de um spray para alinhar esses fios arrepiados. Então, vamos começar. A minha primeira dica para vocês, para fazer esse penteado. Você não precisa de estar com o teu cabelo arrumado. Exemplo, o teu cabelo escovado. Você pode simplesmente lavar o teu cabelo. Se você tem ondas aí, você usa o seu cabelo liso, você pode fazer aí, passar uma piastra, né, na raiz, e dá para você sair tranquilamente com esse tipo de penteado. Então, a gente vai começar prendendo esse cabelo, normalmente. Começar prendendo, ó, penteando para trás. Tá? Aqui eu puxo um pouquinho. E aqui embaixo eu pego assim, por inteiro. Ó, pego ele por inteiro aí. Nosso cabelo, geralmente, eu não sei o de vocês, mas o meu, quando eu não faço escova, nem nada, ele tende a ter mais volume. Então, isso para você fazer o penteado é ótimo. Então, olha só. Já arrumei ele aqui. Ver se não tem nenhum fio solto. Tá? Eu venho alinhando aqui, alinhando aqui. E vou prender no topo. É um rabo de cavalo normal que a gente faz primeiro. Tá? O primeiro passo é um rabo de cavalo normal aí. Agora, eu vou dar uma puxadinha aqui, porque eu amo tupete. Quando eu faço coque, eu amo um tupete no coque. Eu acho assim, fica super elegante. Né? Dá uma... Dá uma elegância a mais. E parece aí que você tá mais arrumada do que um coque, assim, chapado na cabeça. Então, eu gosto muito desse efeito. Agora, eu vou pegar uma outra puxinha para eu fazer o acabamento. E agora, eu vou começar a enroscar este cabelo aqui, ó. Ó, e agora essa partezinha aqui da ponta, eu passo por dentro. Ó, agora eu venho com a minha puxinha. Venho com a minha puxinha, ó. Passo aqui por trás. E consigo pegar tudo isso daqui. Ó, ele já tá fixo. Ele já está fixo. Agora eu venho dando o arremate aí. Nesse topo aqui. Ele já está fixo e já está pronto. Se eu quero mais volume, eu vou soltando ele. Se eu quero ele mais pra cima, eu vou trazendo ele mais pra frente. E agora, eu vou precisar de grampos, tá? Aqui eu tenho grampo do grande. Tem esse grampo aqui que ele é mais invisível, pra penteado. Então, você vai abrindo. Vai ajeitando, vai chegando ele pra frente. Ó. Então, é basicamente isso. Agora eu vou soltando aqui e vou mostrar pra vocês aí como fica a parte de trás. Olha a parte de trás como fica. Então, é basicamente isso aí. Vocês viram que fica lindíssimo o acabamento, né? E agora eu vou utilizar esse spray aqui. Pode ser o extra forte, pode ser o mais fraco, qual você quiser. Você vem arrumando e vem alinhando com a própria mão. Com a própria mão você consegue alinhar. E quanto mais volume você quiser, seja no topo aqui do coque ou então aí de franja do tupete, né? Se você quiser mais volume no tupete, você vai puxando aí. Então, fica desse jeito, super elegante, lindíssimo. O bom desse coque, gente, é que se você tiver com seu cabelo sujo, você também consegue fazer ele. É só você ter um shampoo a seco e você espirrar aí, né? Você pode lavar a tua franja, escovar ela e dar uma tapeada assim, pra depois você lavar. Então, você usa aí um shampoo a seco e dá super pra você ficar arrumada, super elegante, de forma bem fácil e bem rápida. Então, esse é o meu penteado aqui que eu já uso há muitos anos e que eu amo, né? Que ele deixa a gente super arrumadinha. Pra você fazer exercício físico, você pode utilizar ele. Ele é um queridinho meu aí há muitos anos e eu trago essa dica aí pra vocês, tá? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, que compartilho dicas aí fáceis da gente fazer, dicas rápidas e que ajudam muito a gente aí no nosso dia a dia, tá? Um grande beijo pra vocês.